Hum, infelizmente a Hades interrompeu muitas histórias, histórias de novelas, do cinema, da música. Nesse vídeo, um roteiro da primeira celebridade brasileira que faleceu de Hades até a última. Curte, comenta, compartilha, bloco social, começando. Oi gente, a primeira celebridade brasileira e uma das primeiras do mundo que faleceram vítimas da Hades foi o estilista mineiro Marquito. Ele fez sucesso no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e era uma pessoa muito querida e influente. Ele tinha 31 anos de idade quando faleceu, em 1983. Quando ele foi diagnosticado com essa doença, nem se sabia direito o que era Hades e por que tanta gente estava morrendo. Segundo a família, ele foi vítima de muito preconceito. Michel Foucault é um dos maiores filósofos da história e influenciador até hoje. Pois é, quando ele nos deixou em 1984, aos 57 anos de idade, foi uma pena. Muitos brasileiros, muita gente no mundo inteiro ficou muito triste. E até hoje, como disse, ele é uma figura super importante para a sociologia, filosofia e para muita gente da ciência. Que pena, 57 anos. Já o dançarino e também quase cantor e ator, Ronaldo Rezeda, foi um grande sucesso no Brasil nos anos 70. Ele influenciou nada menos que a novela Dancindês e era um grande sucesso. Na época, chegou a lançar seus discos pela Som Livre, gravadora da TV Globo. Ele faleceu aos 38 anos de idade em 1984 e entra para a história da nossa TV e também da nossa dança. Tem também nessa história um dos maiores galãs de Hollywood, que muita gente nessa época nem sabia direito ou sabia e ninguém falava que ele era bissexual. O Rock Hudson, ele nos deixou aos 59 anos de idade em 1985, no auge da pandemia da AIDS, onde as pessoas ainda não tinham remédios. E nessa época, realmente, em 1985, morreu muita gente no Brasil e no mundo. Um dos maiores galãs do Brasil no início dos anos 1980 foi Marcelo Ibrahim. Ele atuou em Armação Ilimitada, um sucesso da Globo naquele ano. Ele namorou ninguém menos que a atriz Cláudia Magno, que também faleceu de AIDS e atuou em vários filmes dos Trapalhões. Na época, a família disse que ele não morreu de AIDS, mas a imprensa sempre comentou. Ele faleceu aos 24 anos de idade em 1986. Já Miguel Carrano foi um grande galã da TV Globo no início da emissora. Fez a novela Rosa Rebelde, participou de Irmãos Coragem, um dos maiores sucessos da TV brasileira. Também fez os filmes A Filha de Madame Bettina, O Edifício Chamado 200, Banana Mecânica, entre outros filmes e até Porno Chanchadas. Ele faleceu aos 48 anos de idade em 1987. Foi a década onde mais morreram pessoas no Brasil e no mundo. Já Hugo de la Santa também foi um galã dos anos 1980. Tinha 36 anos de idade quando partiu. Ele fez novelas na Band, como Os Imigrantes, um grande sucesso de 1982. Filhos e Amantes, Os Adolescentes, Paula, atuou em algumas participações como figurante na TV Globo e também no cinema nacional. Ele namorava com Kaique Ferreira, que também foi um ator da Globo que faleceu vítima da AIDS. Já Enfio era irmão de Betinho e Chico Mário, três irmãos que faziam muito sucesso no Brasil dos anos 80. Pois é, ele se tornou até Canção de Belchior na voz de Elis Regina. O cartunista era hemofílico e contraiu assim a AIDS. Ele tinha 43 anos de idade quando nos deixou em janeiro de 1988. O Brasil chorou. Poucos meses depois, em março, foi a vez do seu irmão, o Chico Mário, que também era irmão do Betinho. Chico Mário era um músico super conhecido no Brasil, principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ele também era hemofílico e numa transfusão como os irmãos, também contraiu a AIDS. Chico Mário tinha 39 anos quando nos deixou em 1988. Nesse ano, o Brasil tinha sua nova constituição, mas o Brasil chorava com a perda de dois irmãos e tanta gente querida. Nesse ano, o Brasil também se despediu de Roberto Azevedo, o ator que participou de novelas como Jogo da Vida, Elas por Elas na TV Globo e Razão de Viver do SBT. No cinema, atuou em A Noiva da Cidade e Vamos Cantar Disco Baby, de 1979. Ele faleceu aos 37 anos de idade, em 1988. Foi a época que o SBT de Silvio Santos ficou muito triste. Nessa época, também, quem brilhava era a Condessa Mônica. Na verdade, ela nasceu como Clóvis Vieira, era um advogado que se tornou oficial de justiça e se tornou um dos maiores nomes da noite paulistana. Quem fazia sucesso em 1989 passava por suas boates ou seus eventos. Ela era uma empresária de muito sucesso que, bom, a Nata Paulista conhecia ela. Ela tinha 47 anos de idade quando nos deixou em 1989. Daniel Mais fez novelas como Um Rosto de Mulher, Um Sonho a Mais, Um Grande Sucesso da Globo em 1985, Moinhos de Vento, Bambolê e Avenida Paulista. Bom, foram muitos anos de trabalho, mais de 20 para a televisão brasileira. Ele nos deixou aos 45 anos de idade, em 1989. Lembro, era uma pessoa muito querida dentro e fora da TV brasileira. Uma das perdas mais comentadas para a AIDS no Brasil foi o ator Lauro Corona. Ele tinha 32 anos quando partiu em 1989. Lauro parecia ter pressa de viver. Em 10 anos, fez 12 novelas na TV Globo. Direito de Amar, Dança Indês, Vida Nova, Bailha Comigo, Louco Amor, Corpo a Corpo, Vereda Tropical, Elas por Elas e Teletema. Que pena, 32 anos de idade, o Brasil até hoje sente sua falta, Lauro Corona. Também em 1989, o Brasil se despediu do ator Sérgio Roperto. Ele participou de Chapadão de Bagre, lá na Record, Hipertensão, Selva de Pedra. Ele foi um turco que fez muito sucesso ao lado de Tony Ramos. Narquistas, Graças a Deus, Rabo de Saia, fez muito trabalho no cinema. E também participou de uma das primeiras novelas da TV Globo, Cinderela 77. Pois é, ele tinha 42 anos de idade quando nos deixou em 1989. Chegamos à década de 1990. E a primeira perda, bom, fez o Brasil inteiro chorar e se lamentar até hoje. O cantor de codinome Beija-Flor e tantos sucessos como o exagerado, Cazuza nos deixou aos 32 anos em 1990. Bom, até o último segundo ele lutou para viver. Nessa época, ainda não existia nenhum tratamento. Que pena. Nos anos 90, pessoas mais velhas foram também vítimas da AIDS, como o ator Renato Pedrosa. Ele tinha 70 anos quando partiu pouco tempo depois do Cazuza. Ele brilhou em novelas como Dona Xepa, Quando Deu Vida Raimundo, Dancing Days foi o Everaldo, Os Gigantes, o Irineu. Também participou de Brilhante, Lampião e Maria Bonita, Tenda dos Milagres. Era um ator consagrado nas novelas, no teatro e também no cinema brasileiro. Uma grande perda. Lembro-me que o Brasil inteiro chorou e até hoje chora a perda do grande trapalhão Zacarias. Pois é, de tantos filmes, de tantos programas de TV desde a década de 1970 na Record, nos anos 80 e bem iniciozinho dos anos 90 na TV Globo. Quando Zacarias faleceu, em 1990, ninguém falava que ele faleceu vítima da AIDS. Somente 30 anos depois, em um documentário, é que surgiu a possibilidade de ele ter falecido de AIDS e também ter namorado o ator e humorista Carlos Leite. Pois é, segundo muita gente, eles eram namorados na época. Carlos Leite participou de programas como a Praça do Brasil, lá na Band, fez humorísticos como o Balança Mas Não Cai na Globo e deu vida ao Kelly Metaleiro e o Mauro Maurício na Praça Nossa do SBT. Foi um grande sucesso. Faleceu aos 51 anos de idade em 1991, um ano depois do namorado Zacarias. Se o Brasil chorou com Lauro Corona, Carzusa, Zacarias, Fred Mercury fez o mundo inteiro chorar em 1991. Ele era líder da banda Queen e dizem os músicos da Queen que ele gravou até o corpo não suportar. Fred Mercury é um ídolo da música mundial até hoje e um dos maiores cantores de todos os tempos. João Alberto Pinheiro tinha 45 anos de idade quando faleceu em 1991. Que tempos difíceis. João Alberto Pinheiro era cantor e também radialista. Ele já tinha destaque quando gravou Lua do Amor. Pois é, mas em 1990 ganhou uma chance de dar vida ao Zaqueu na novela Pantanal, na versão da Rede Manchete. Mas infelizmente faleceu logo depois. Ele tinha 31 anos de idade quando nos deixou em 1992. Um grande personagem, um grande ator e uma grande novela. O ator Anthony Panks fez muito sucesso no mundo inteiro e faz com esse filme até hoje, Psicose. Mas ele participou de Assassinatos no Expresso Oriente, Abismo Negro, lutou contra ser gay durante mais de 30 anos. Pois é, casou com uma mulher, tentou o eletrochoque para se curar de ser gay e faleceu aos 60 anos de idade em 1992, também vítima da AIDS. Nas novelas, em 1992 a gente perdeu o ator Carlos Wilson. Ele estreou na TV em 1976 em O Feijão e o Sonho. Também fez Sinal de Alerta, Marrom Glacé, Coração Alado. Talvez seu maior sucesso na TV tenha sido Pai Osnir, em 1987, na novela Mandala. Ele tinha 41 anos e era um ator muito querido que também atuou em muitas peças teatrais. Já em 1992 o Brasil, a moda brasileira, bom, estava de luto. Conrado Secreto, um cara que foi visionário e que até hoje muita coisa que ele criou serve de estilo, serve de moda, é referência. Pois é, ele deixou sua marca na moda principalmente em São Paulo e partiu também vítima da AIDS, que pena, aos 32 anos de idade. E como muita gente da moda diz, ele veio como um meteoro. Já o ator Paulo Vilaça foi casado com a atriz Marília Pera, que nos deixou em 2015. Paulo atuou em novelas como Selva de Pedra, Barriga de Aluguel, Anos Dourados, fez participação em O Bofe Superplar. Foi um ator muito querido que atuou também no cinema além das novelas. Ele tinha 59 anos de idade quando partiu em 1992. E era muito querido dentro e fora da TV. Bom, se é para falar de alguém querido, ninguém menos que Carlos Augusto Strezer. Ele participou de O Profeta, O Direito de Nascer, Coração Alado. Mandala, porém, foi o seu grande sucesso na TV. Ele ainda faria Que Rei Sou Eu, Éramos Seis, Mania de Querer. Bom, foram mais de 20 trabalhos para a nossa TV. Ele faleceu aos 46 anos de idade em 1993. Pois é, um ator que marcou a história da nossa TV. Celso Saic atuou muito pouco na TV, fez algumas participações em novelas. Mas no cinema nacional, ele participou de Cidade Oculta, brilhou em Gajim, Os Caminhos da Liberdade, entre vários outros trabalhos. Muita gente, quando ele faleceu, não sabia que ele tinha AIDS. Pois é, ele nos deixou aos 41 anos de idade em 1995, pouco tempo depois de participar do programa Hebe, falando sobre sua carreira. Já ele, Pauletti, fez muito sucesso desde os anos 70, quando participou de Dancing Days. Era um palharino, um daqueles mais queridos. Atuou ao lado de Jô Soares. Também participou de programas com Chico Anísio. Pois é, ele esteve na Escolinha e Chico Anísio Show. Participou da novela Barriga de Aluguel e de Corpo e Alma. Faleceu aos 41 anos de idade em 1993. Nos anos 1990, vários bailarinos também eram celebridades, como são até hoje no mundo inteiro. O russo Rudolf Nureyev Pong era uma referência do século XX e é uma referência até hoje. Era considerado um dos maiores bailarinos de todos os tempos. E foi uma tristeza geral no mundo inteiro quando ele nos deixou em 1993, aos 54 anos. Já o ator Kaique Ferreira foi referência para ninguém menos que o ator de hoje em dia, o Kaique Brito. Recebeu esse nome por conta dele. Kaique Ferreira fez novelas como Amor com Amor se Paga, Brilhante, Corpo a Corpo, O Sexo dos Anjos, O Guarani na Rede Manchete, Olho por Olho e Paraíso, entre vários trabalhos no cinema e teatro. Ele nos deixou aos 39 anos de idade em 1994. Foi um dos maiores galãs da TV brasileira que partiram. Já ela, bom, dispensa a apresentação. Cláudia Magno fez muitos trabalhos na TV. Muita gente lembra dela em Tieta, porque não em Fera Radical, dando vida a Vick. Seu último trabalho na TV foi quando ela teria descoberto que tinha AIDS. Foi sonho meu da TV Globo em 1994, o mesmo ano que ela partiu aos 35 anos de idade. Muito jovem e o Brasil com certeza ficou muito triste. A música brasileira também teve uma perda em 1994. O cantor e músico Skunk, ele que fazia parte do grupo Planet Ramp, ao lado do Marcelo D2. Pois é, essa é uma das poucas celebridades da música brasileira que reconhecidamente assumiram que infelizmente faleceram vítimas da AIDS. Muita gente partiu nessa época, mas pouca gente na música dizia que tinha AIDS. O padrinho da atriz Leandra Leal, o ator Tony Ferreira, também foi vítima da AIDS. Ele participou de muitos filmes com os trapalhões e grandes nomes do cinema. Participou de novelas como Um Sonho a Mais, Amor Maldito, Final Feliz, Bailha Comigo, O Milagre, O Seminarista, entre tantos outros trabalhos. Ele faleceu aos 51 anos de idade em 1994. Leandra Leal diz que viu vários amigos de sua mãe como ele nessa época partia. Já ele, Wagner Belo, bom, brilhou como ET lá no castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. E muita gente que hoje tem 20, 30, 40 anos de idade cresceu ouvindo a voz e o sorriso dele. Wagner Belo faleceu aos 29 anos de idade, muito jovem, em 1994. Mas com certeza entrou para a história da TV brasileira e é uma referência até hoje. Já o cantor Guido Brunini participou de uma única novela na TV Globo, Bambolê, em 1987. Guido teria sido uma das únicas celebridades que realmente não falavam que eram portadores do vírus HIV da AIDS. Ele chegou a ter algumas de suas músicas lançadas em novelas da TV Globo. Ele nos deixou aos 32 anos de idade em 1995 e com certeza partiu jovem demais. Já Paulo Nigri foi um cara que fez muito sucesso nos anos 80 na peça Blue Jeans, que foi uma referência para muita gente. Fez Capitães de Areia, O Alienista, participou do Grupo Tapa, que era um grande sucesso no teatro. E fez novelas como Tieta, deu vida ao Cosme, Seminarista e também em Salomé. Ele tinha 33 anos de idade, muito jovem, quando nos deixou em 1995. Pouca gente sabia. Já o ator e transformista Eric Barreto foi uma referência no transformismo brasileiro lá nos anos 1990. Chegou a participar de vários programas de TV, inclusive do show de Calouros do Silvio Santos. Ele era uma referência ao personificar a nossa querida Carmen Miranda. Ele era tão bom em viver a Carmen que deu vida a ela no cinema. Partiu aos 36 anos de idade em 1996. Pois é, ano que a música brasileira também ficou muito triste. A gente já tinha perdido o Cazuza, um grande nome do rock, e perdemos Renato Russo, líder do Legião Urbana. Renato Russo sempre teve uma vida muito reservada, e na época muita gente não queria falar. Mas a gente perdeu ele, sendo vítima da AIDS aos 36 anos de idade, em 1996. Lembro eu que o Brasil inteiro chorou nesses dias. Nessa lista tinha um cara que tinha o seu próprio teatro, o ator Rubens Corrêa. Participou de Guerra Sem Fim, Cananga do Japão, Decadência, Partido Alto, Umarajá, Ilha das Bruxas, Escrava Anastácia e grandes trabalhos da nossa TV. Foi uma referência para muita gente do teatro brasileiro. Faleceu aos 64 anos de idade, em 1996. Quem, certeza, quem gosta de novelas antigas, viu ele. Bom, chegamos a Dilson Barros, que participou de duas únicas novelas. Foi o Caminhoneiro Jorjão, em Fera Radical, 88. E em 96 fez sua última novela, O Rei do Gado. No teatro e no cinema, ele fez muitos trabalhos, mais de 30 anos de carreira. O ator nos deixou aos 50 anos de idade, em 1997. Nos anos 1990, um cara brilhou como dublador, a voz do Rambo e a voz do Superman no cinema brasileiro. Mas André Filho também participou de Escalada, Feijão e Sonho, Vejo a Lua no Céu, Plantão de Polícia e Brilhante. Foram muitos trabalhos e o cara era uma referência e é até hoje. Ele faleceu aos 50 anos de idade, em 1997. Até hoje, a dublagem brasileira tem ele como um grande herói. Bom, se é pra falar de herói, o sociólogo Betinho, bom, ocupa muito bem esse lugar na história do Brasil. Ele também foi escritor, fez No Fio da Navalha, Azaropeia, Ética e Cidadania, entre vários outros trabalhos. Bom, criou o Natal sem fome. Ele era realmente um ídolo e uma referência no Brasil nos anos 90. Faleceu aos 61 anos de idade, era hemofílico e assim, numa transfusão de sangue, contraiu a AIDS. Já o ator Thales Panchacon fez muitos trabalhos e era uma grande referência, além de um grande galã e bailarino. Ele participou de novelas como Fera Radical. Seu último trabalho foi Os Ossos do Barão, no SBT. Pouco tempo depois de finalizar a novela, ele infelizmente faleceu aos 40 anos de idade, em 1997. Grande ator que marcou a nossa TV, concorda? Nessa lista também temos em chacretes, Leda Zeppelin. Ela também foi atriz, além de atuar, claro, com o velho guerreiro Chacrinha. Ela participou de Eu Dou O Que Ela Gosta, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre vários trabalhos para o cinema. Na época, pouca gente comentava sobre as mulheres que eram portadoras do HIV. Leda faleceu aos 38 anos de idade, em 1998. Época que começava a surgir o coquetel. A nossa querida Sandra Brea Bom. Infelizmente, ela contraiu a AIDS após sofrer um acidente de carro muito grave e precisar de transfusão de sangue. Ela participou de novelas como O Bem Amado, atuou muito ao lado de Miele e era considerada uma referência de Mulher Bonita no Brasil, nos anos 70, 80 e 90. Seu último trabalho para a TV foi a novela Zazar. Ela faleceu vítima do câncer aos 47 anos, no ano 2000. Fernanda Terremoto também foi uma ex-chacrete e atuou ao lado do Velho Guerreiro. Fernanda Terremoto também foi cantora e lançou seus discos, fez vários shows pelo Brasil e também era considerada uma grande artista dos anos 1980. Ganhou alguns concursos de beleza. Faleceu aos 42 anos em 2003, época em que já existia o coquetel e que diminuiu muito a morte de muita gente. Tanto que nessa época, muita gente, mesmo sendo portadora do vírus HIV, conseguiram viver muito tempo. O ator Ivan Senna faleceu aos 73 anos de idade em 2009. Ele fez novelas de referência, Roda de Fogo, Carmen, Bebê a Bordo, participou de Tereza Batista, de Corpo e Alma e muitas outras novelas como Mulheres de Areia. Ele tinha 73 anos e era uma grande referência para as artes brasileiras. Pois é, nessa lista, alguém que muita gente comentou que teria falecido de Hades e que a família sempre negou. A cantora Lacraia, que era um grande sucesso do funk brasileiro, sempre participavam de programas de TV e lotavam casas de show pelo Brasil. Lacraia tinha 33 anos de idade quando faleceu em 2011. Apesar de muita gente dizer que ela faleceu de Hades, a família sempre negou. Chegamos à década de 2010. Rodolfo Botino foi ator de Livre Espavoar, O Sexo dos Anjos, Anos Dourados, Bebê a Bordo, Bambolê, Agosto, Tititi. Foram muitos trabalhos, inclusive foi apresentador de TV. Nessa época, já existia completamente o coquetel para todos os brasileiros. E ele faleceu não vítima da Hades. Rodolfo Botino tinha um câncer e, infelizmente, nos deixou aos 52 anos de idade, em 2011. A última celebridade brasileira até hoje a falecer da Hades foi o locutor Asa Branca, que atuou como ator e locutor na novela Mulheres de Areia, em 1994, na TV Globo. Muita gente sabe que ele sempre foi um dos maiores nomes do rodeio brasileiro. Em tempos de coquetel contra o HIV, o locutor faleceu vítima de um câncer aos 57 anos de idade, em 2020. Vale lembrar que o número de portadores do vírus HIV entre os jovens brasileiros vem aumentando nos últimos anos e causando preocupação. Deixe seu comentário, blog social, um beijão, tchau, tchau!